O IDEALISMO Alguns afirmam que o idealismo verdadeiramente católico é coisa do passado. Um passado gorto há séculos e que não volta jamais. Os caravanistas do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira provam o contrário. Com uma ação entusiástica e arrojada, eles proclamam bem alto não só a perenidade, como também a atualidade dos valores da civilização cristã. Voluntários de todas as partes do país se reúnem e cruzam as estradas das imensidões brasileiras. Tanto nas pequenas cidades, quanto nos grandes centros, um raio que passa, repleto de símbolos, sons e ideias. É a caravana que propõe para o público a consideração de grandes panoramas, dofinas e soluções para os dias confusos de hoje. Sobre isso, assim se exprimiu Plínio Corrêa de Oliveira. Trata-se fundamentalmente de uma ação direta sobre o homem da rua. Os caravanistas, além de proclamarem slogans e pequenos discursos lógicos e concludentes, se apoiam na força dos símbolos, que atraem e conquistam a atenção e a simpatia do público. Décas de altaneiros estandartes dourados. A fim de atrair a reflexão doutrinária e cultural do homem pragmático de nosso tempo, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira toma as questões-chave da atualidade e, colocando em destaque seus aspectos ideológicos, convida o homem da rua a fixar sua atenção sobre eles e a compreender até que ponto esses aspectos são importantes. Isto representa um estímulo constante à reflexão, constituindo uma obra cultural viva e intensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto